Dizze, um trabalho conjunto aqui da Dizze e Polícia Militar. Doutor Antônio está por aqui, um flagrante expressivo, né doutor? Quase 200 quilos de maconha. Como foi essa ação policial? Na verdade é mais um serviço da Dizze que contou com apoio irrestrito, incondicional da Força Tática e da ROCAM. E conseguimos aí prender um indivíduo, infelizmente um outro conseguiu fuga, mas prender uma quantidade boa de maconha, que vai fazer falta aí para os usuários para algum tempo. Onde foi esse flagrante, doutor? Na verdade foi localizado o ponto que ele era mantido escondido, junto a uma mata ciliar no município de Alves Florenses. Estrada? Perto da estrada? Não, numa propriedade. É propriedade rural ou beira de estrada? Propriedade rural, uma mata ciliar ao lado do cana de açúcar. Certo. E esse que foi, um foi preso? Exatamente. Não está preso e já vamos dar início ao flagrante. É de Votuporanga ou de outra cidade? Os dois são de Votuporanga. Ele também já está identificado. Só que não houve condições de se segurar porque obteve fuga do local. Vou mostrar aqui. Essa droga sabe a procedência? Para onde ir, doutor? Sabe para onde ir essa droga? De onde vem? A segunda curada da investigação que vem sendo realizada há algum tempo, ela iria ser distribuída aqui na cidade de Votuporanga e na cidade vizinha de Votuporanga. Ela estava condicionada como? Enterrada? Ela estava dentro de uma caixa de plástico, aquelas caixas d'água. E estava enterrada, coberta por folhas e dessa maneira que está aí. Está certo. Sabemos também que na cidade de ontem já foi tirado um outro tanto desse daquele local. Então é uma quadrilha que já veio atuando há muito tempo aí pela região, provavelmente. É, nós estamos investigando como uma atividade associada para a prática do tráfico. Está certo. Parabéns às equipes aí da Dias e também pessoal da Polícia Militar. Está aí, um grande desfalque aqui para o tráfico regional. Votuporanga tudo mostra para você essa ação aqui em Votuporanga.